Irmãos e irmãs, vamos a uma reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos que está na liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. É uma reflexão importante que eu pesquisei a partir de outra reflexão do querido professor Felipe Aquino. Reflexão do Evangelho desta terça-feira, 2 de junho de 2020, da Igreja Católica. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Vamos à reflexão. A liturgia, a leitura da palavra, você encontra em outro vídeo. É só colocar liturgia, aí coloca o dia de hoje, 2 de junho de 2020. Vai lá no campo de busca do YouTube, você encontra a leitura. Aqui a reflexão, eu achei muito interessante, esta reflexão do professor Felipe Aquino. Bem, a Igreja Católica Apostólica Romana vive desde a segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, a 9ª semana do tempo comum, período que começou depois do Natal. O tempo comum começou depois do Natal. O ano litúrgico começa com o Advento. Terminado o Advento, aí vem o tempo comum, que teve oito semanas antes do tempo pascal. Agora, depois de concluído o período pascal, com a solenidade de Pentecostes, recomeça-se o tempo comum, com a 9ª semana, que prossegue de novo até o Advento. Bem, o Evangelho desta terça-feira mostra que enviaram a Jesus os herodianos e fariseus para o pegarem em contradição e o punir. Os herodianos eram seguidores de Herodes, rei da Palestina, de origem Idumeia, colocado no poder da região por Roma, o Império. Ele fazia cobrar impostos para Roma, era amigo e dependia de César, mas não era amigo dos fariseus. Os herodianos não seguiam a lei judaica como os fariseus seguiam, mas mesmo sendo inimigos, herodianos e fariseus se unem para armar uma cilada contra Jesus. E eles, então, aparecem como lobos vestidos de ovelha, elogiando, aplaudindo Jesus, agiam, na verdade, como falsos profetas. Mas era uma grande hipocrisia, uma falsidade, pois, na verdade, o que eles intencionavam era incriminar Jesus. Fizeram-lhe uma pergunta capciosa. César, se deviam pagar impostos? Se Jesus dissesse que era lícito pagar imposto a César, os seus interlocutores iriam incriminá-lo, dizendo que ele se punha contra o povo judeu, que estava sendo massacrado pelos romanos, e ainda tinham que pagar impostos. Eles, aqueles que foram perguntar a Jesus se deviam pagar impostos, iam jogar Jesus contra o povo judeu. O povo judeu que é o próprio povo de Jesus. Se Jesus dissesse para não pagar o imposto, então, se dissesse para pagar, era um problema com os judeus. Se dissesse para não pagar o imposto a César, os herodianos iriam imediatamente contar a Herodes, que certamente iria puni-lo por desobedecer a ordem do imperador, que era cobrar impostos. A moeda tinha a cara do rei de um lado e a coroa do rei do outro. A moeda pertencia ao rei, e quem a falsificasse teria pena de morte. Jesus, ao pedir a moeda, Jesus pediu uma moeda para responder a pergunta deles. Eles perguntaram se deviam pagar imposto. Jesus pega a moeda e diz, de quem é essa imagem? Mostra para eles. E eles respondem, é de César. Aí determina Jesus, dai então a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E todos ficaram admirados, porque Jesus não caiu na lábia deles, na armadilha deles. Deus respeita as autoridades, autoridade civil, autoridade religiosa, até o reinado do imperador Napoleão Bonaparte, que viveu no período de 1769 e 1821, o Estado estava unido com a Igreja. A partir daí, separou-se o Estado da Igreja. Assim, cada um tem a sua independência, ou seja, os cristãos são cidadãos e a Igreja reconhece os direitos civis. O cristão deve cuidar da pátria, pagar os impostos, respeitar as autoridades constituídas. é um dever dele. E há também o direito de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, disse Jesus. Então, existem os dois lados. O quinto mandamento da Igreja, que está no Catecismo da Igreja Católica, observa que todo cristão é obrigado a ajudar a Igreja nas suas necessidades materiais, cada um conforme as suas possibilidades, ou seja, quem tem mais, pode dar mais, quem tem menos, pode dar menos. O Catecismo da Igreja Católica e o Código do Direito Canônico nem falam em 10% para o dízimo, embora seja bonita a atitude de quem paga essa porcentagem de sua renda. O importante é ajudar a Igreja em todas as suas necessidades. A doutrina social da Igreja é a proposta para o mundo e os governantes aplicarem a justiça social e suas ações. Essa doutrina começou por causa da Revolução Comunista em 1917, um sistema político ateu e materialista que matou mais de 100 milhões de pessoas e que queria resolver o problema do mundo pela força, desapropriando e tomando os bens de todos. A Igreja, então, a partir daí, com a Heron Novarum, do Papa Adriano XIII e outras encíclicas sociais de outros papas, criou a doutrina social da Igreja. O Vaticano publicou um compêndio da doutrina social da Igreja com cerca de 600 páginas, onde se propõe a justiça social à luz do Evangelho. O próprio catecismo tem as informações para os católicos pesquisarem. Era importante que cada católico tivesse em casa o seu catecismo para, de vez em quando, pesquisar. O professor Paulo César, doutor em filosofia da Faculdade de Filosofia da Comunidade Católica Canção Nova, publicou o livro O que é a doutrina social da Igreja? Com cerca de 100 páginas. Em síntese, a Igreja não quer o comunismo estatizante, ateu, materialista, violento, ou seja, não é o marxismo, comunismo, lelinismo que vai resolver o problema do mundo. A Igreja é contra esse sistema. Mas também não é o capitalismo selvagem em que só se pensa no lucro e exploração de todos. A Igreja reconhece a importância do Estado e a importância do indivíduo. Ela não quer que o Estado seja dono do indivíduo. Cada família deve educar seus filhos conforme a sua fé, os seus valores. A Igreja quer que haja justiça social, mas dentro da lei e da ordem. Não com invasão de terras, invasão de prédios, invasão de propriedades alheias, quebra-quebra. O próprio Papa João Paulo II, hoje o nosso santo intercessor junto a Deus, falou sobre isso duas vezes. Por ocasião de sua visita ao Brasil, o desrespeito às leis não pode acontecer. Há como fazer e onde fazer as leis. Cabe aos cristãos que entram na política fazer com que as leis sejam cristãs, ou seja, justas. Os cristãos são o sal da terra, a luz do mundo. Os leigos têm a missão de iluminar as realidades humanas nas áreas política, cultural, econômica, social, à luz do Evangelho. E ser também, ser também, ou seja, não é só a luz, mas ser também o sal. Ou seja, conservar, dar sabor, não é missão do padre, ser político, prefeito, vereador, deputado, senador, não é missão do sacerdote. O Código do Direito Canônico, inclusive, proíbe. Muito excepcionalmente, o bispo pode autorizar um padre a ser candidato, mas, isto em caráter excepcional, não é via de regra. Quem tem que fazer esse trabalho na política, na economia, na ciência, quem tem que fazer esse trabalho na universidade, é o leigo cristão. No ambiente onde ele vive e trabalha, ele tem que iluminar com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, ou seja, dentro daquilo que a Igreja propõe. Muitas ideologias tentaram resolver o problema do mundo e só deu errado, pois não ouviram a Igreja. O Papa Emérito, Bento XVI, diz que todos que quiseram construir o céu aqui na Terra, acabaram construindo o inferno. E tem exemplos claríssimos. O nazismo, por exemplo, fez 20 milhões de mortos. O comunismo fez 100 milhões de mortos. A Revolução Francesa fez milhares de mortos. Quiseram criar o céu aqui na Terra. É uma utopia socialista, ou seja, quer todo mundo igual, como se cada pessoa fosse fabricada numa máquina. quem pensou assim esqueceu-se das diferenças individuais. Cada um no plano de Deus é diferente, cada um tem uma missão, não se pode nivelar todo mundo, não somos feitos em máquina, em série. Cada um foi criado por Deus de maneira única, individual e diferente. dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo poderoso, ele há de prover, acredite, e Maranatá, vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Esteja preparado, arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus.